Tinha Estéia, todo mundo da família de Cristineide Todo mundo junto, Márcia A noiva do meu filho, Michel E todo mundo junto aí, né? Que tem, se for fazer a lista, rouba o tempo do programa Então vamos lá Eu sou muito agradecida à nossa Elie E a toda a equipe da TV Tambaú que sempre está comigo As portas são abertas, viu? Sempre está comigo, lembrando de mim, né Elie? E todos vocês com todo carinho, cheiro especial Não esqueça que dia 9 Dia 9, dia 9, a sessão dia 9 Estamos fazendo a terceira live Mais uma? Mais uma, se Deus quiser Eu vou divulgar no Instagram e vou divulgar aqui É, dia 9 de agosto, Dia dos Pais Convido a todos O Instagram é Arroba Cantora Luz Net Pra quem quiser entrar Vou divulgar, vou divulgar Ó, dia 9 de agosto, Dia dos Pais Vai ter nova live da Luz Net Lembrando, duas lembranças Rapidinho, nosso tempo aqui É, a Luz Net Já pode se posicionar pra cantar agora Pra gente fechar Um sábado com chave de ouro Lembrando, ó É, eu disse no começo do programa Esqueci É porque é assim mesmo Corra, tô ficando velho Ó, terça-feira Mais uma vez A Maga vai gravar Já que voltou o ônibus Ela pode ir pra sua casa Não pode não, com álcoolzinho E eu quero que você mande Aonde a Maga vai gravar terça-feira Terça-feira me chama que eu vou E ela vai levar 50 conto e vai levar 10 Luz Net Na cela Beijo especial a todos É para a mãe de nossa amiga Rose Essa canção é mais que mais Uma canção Quem dera a voz E uma declaração de amor Romântica Sem procurar a justa forma O que me vem de forma assim tão caudalosa Te amo Te amo Se me faltar a esposa dele, mulher Se me faltar isso, nem por isso eu morro Se é pra morrer, quero morrer contigo Minha solidão Minha solidão se sente acompanhada Minha solidão se sente acompanhada Por isso às vezes sei que necessito Minha solidão se sente acompanhada 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 A minha pele vai descindo as mãos Me abres o peito quando me acumulas De amor De amor